gente hoje a gente vai falar de uma tinta ancestral natural chamada tabatinga usada mais de 5 mil anos atrás e que é muito simples muito fácil e se você não tiver em casa seu vizinho vai ter com certeza é praticamente custo zero tem custo só da cola então vamos lá é terra água e cola a cola é para dar aderência na parede para quando vem a chuva não sair né então a gente quer compartilhar com você hoje isso aqui que a gente ama essa tinta a gente usa em tudo e é muito simples muito fácil e maravilhosa ela fica linda 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 então vamos lá terra água e cola não importa a ordem você vai mexendo até dar uma cremosidade né e você que vai vendo como tá na na parede o ideal é usar pincel ou brocha não usar rolo que o aparelho muito porosa né então não absorve tanto com rolo e é isso vamos lá beijo olha gente só terra água e cola eu recomendo essa cola porque ela fixa mais na parede e dura mais a tinta a nossa tinta natural tá bom vai um punhado de terra a gente faz muito no olho porque porque às as vezes a gente quer uma cor mais escura às vezes que é uma cor mais clara mas o importante é ter cremosidade agora vai a água e agora vai gente o principal tá sem isso aqui não fixa sem a cola não fixa então o importante é dar a cremosidade na tinta beleza ok eu botei esse tanto tem uma parede aqui grande para pintar o importante é estar cremosa e você vai pegar vai fazer um teste na sua parede e ver se você gostou da cor beleza mais um pouquinho essa é a nossa tinta natural que você gostou da corkea e aí e aí e aí Obrigado.